O SENTIDO DA VIDA Estamos aqui na TV Suprem, no programa Investigações sobre o Viver e o tema da palestra de hoje será O SENTIDO DA VIDA Para falarmos sobre o sentido da vida é importante também que a gente comece por falar sobre a busca do ser humano O que temos buscado, o que buscamos Me parece que todos nós, seres humanos temos essa ânsia por alguma coisa que não sabemos muito bem o que é Buscamos algo e não estamos satisfeitos com o que temos, com o que somos E existe essa lacuna que não sabemos como preencher e buscamos algo que nem sempre entendemos o que seria Temos essa falta de alguma coisa que não entendemos o que realmente nos falta o que é que gera, o que causa essa ânsia e essa necessidade de buscar alguma coisa E com essa busca, essa constante busca nos fazemos essa pergunta Qual o sentido da vida, afinal? Por que estamos aqui? Viemos fazer alguma coisa específica? Temos alguma missão? Como algumas pessoas costumam sentir que existe uma missão que existe algo importante a se fazer E na busca de se cumprir tal missão e na busca de se fazer o que se imagina ser feito O ser humano tem criado vários problemas para nós mesmos e para o planeta que nos acolhe Essa busca por algo que não sabemos o que é faz com que tentamos encontrar fora Um sentido Uma explicação E achamos que existe alguma coisa que pode ser feita para trazer uma completude para trazer uma perfeição Só que essa perfeição que buscamos e esse estado de plenitude É buscado Pela maioria das pessoas, pelo menos Pela maioria de nós É buscado fora É buscada no mundo É buscado numa tentativa de consertar coisas De arrumar a casa Tipo, arrumar o mundo Consertar o mundo Fazer com que o mundo seja mais justo Fazer com que o mundo seja mais Melhor para se viver E imagina-se que essa seria então Uma forma de viver Adequadamente E uma forma de se buscar Aquilo que se sente está faltando A questão é que talvez nos falte Perguntar Vamos fazer uma pergunta mais básica Encarar esse fato De que temos essa sensação De vazio Essa sensação de que nos falta algo E olhar para isso E não tentar imaginar Como preencher isso Como preencher esse vazio Porque nessa busca De preencher esse vazio Talvez A gente esteja fazendo Um movimento errado Talvez a gente esteja Exatamente fugindo do vazio E quando se foge de alguma coisa A gente já sabe Que a gente não Consegue resolver a questão Coisas simples da vida Vamos pegar situações Bem corriqueiras Bem cotidianas da vida Quando a gente Não quer resolver um problema Seja ele qual for Quando a gente tem alguma dificuldade Em algum relacionamento E a gente não quer resolver aquilo Porque vai ser doloroso Porque vai ser difícil A gente vai adiando E a gente vai buscando soluções Para aquilo Quando na verdade Talvez fosse mais simples Encarar os fatos Olhar para a situação E entender a situação O que nos levou aquilo Por que nos sentimos Daquela maneira E deixar que a própria Compreensão do fato Traga a cura Mas nós evitamos Essa compreensão Porque muitas vezes Ela é dolorosa Ela não é Uma solução Muitas vezes Não é o que queremos Não vai nos Colocar numa situação Mais confortável Então A gente evita E a gente fica buscando Coisas que nos deem A sensação De felicidade Só que também A gente nunca Pergunta Se essa sensação De felicidade Se ela é uma coisa Que é realmente Tão importante Como a gente Pensa que ela é Porque a cada sensação De felicidade Que se tem A gente tem Problemas que Vem Que são gerados Muitas vezes Exatamente por aquela Sensação de felicidade Porque é uma sensação Que é passageira E a gente Valoriza demais Essas coisas E essas sensações Que são passageiras Mas a gente também Tenta evitar Aquelas que a gente Não gosta As que não são Prazerosas As que não São Assim Desejadas Por nós Então Só que a gente Esquece De uma coisa Quando a gente Faz isso É que Quando a gente Evita Uma situação Desagradável Uma situação Que a gente Não gostaria De ter que Enfrentar A gente Está na verdade Negando A própria vida A gente Está A gente Não está Vivendo Plenamente Porque viver Plenamente É viver Todas as coisas Que surgem Sejam boas Sejam ruins Sejam agradáveis Ou não Então assim O viver pleno Significa que eu tenho Um olhar Pleno Sobre O total Da vida E Aprender A lidar Com todas Essas questões As boas As ruins Da mesma forma Mas o ser humano Tem essa tendência De Procurar as coisas Boas De procurar as coisas Agradáveis As coisas Prazerosas E evitar As coisas Que não são Prazerosas Que não são Tão agradáveis Que não nos Trazem Essa sensação De felicidade Então Quando a gente Fala Em um sentido Da vida Muitas vezes A gente Está Perguntando Como eu faço Pra ficar Nesse estado De felicidade Plena Como eu faço Pra estar O tempo inteiro Bem E a gente Acha que O sentido Da vida Então Seria Um estado Onde não Existem problemas Onde não Existe Aborrecimento Onde tudo É perfeito Eu não sei Talvez Alguém Encontre Esse estado Só que Eu Pelo que eu percebo O ser humano Tem buscado Isso por milhares De anos E não tem Encontrado Assim Essa busca Por um estado Perfeito Por um estado Assim Imaginado Que seria O perfeito É sempre Uma coisa Que ainda Vai acontecer É uma coisa Que É como se a gente Buscasse Uma coisa Que não existe Na verdade Porque ela está Sempre No depois No amanhã No Se eu fizer isso Aí eu faço Eu faço isso Aí não Não acontece Aí eu justifico Falando Ah mas eu não fiz direito E assim eu vou indo Então assim Para descobrir O real sentido Da vida Talvez a gente Tenha que aprender A aceitar A vida Como ela é Aceitar As coisas Como elas são As pessoas Como elas são Isso não significa Dizer Que a gente Deve dizer Que tudo está Maravilhoso E que tudo está Perfeito Não Isso significa Dizer Que Esse aceitar Não é um Não é um Um estado De Tipo assim Jogar a toalha E dizer Bom já que nada Tem solução Está tudo certo Um estado assim De meio depressivo É um aceitar No sentido De aceitar A nossa humanidade Que nós Como seres humanos Não somos perfeitos Seres humanos Tem Tem problemas De várias ordens E quando a gente Fica nessa busca De uma perfeição A gente está negando O nosso lado humano Então a gente Está negando Um lado nosso Que a gente quer Que a gente Que a gente Mais e mais Negligencia Só que tudo Que é negligenciado Não desaparece Muito pelo contrário O que é negligenciado Se torna Mais 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 ativo E começa A achar Formas De chamar Atenção E de criar Problemas Então a forma De chamar Atenção Muitas vezes É criando Problemas Então se a gente Tem Uma raiva Que a gente Não quer lidar Com ela E a gente Simplesmente Ignora ela E faz de conta Que ela não existe Um dia ela vai Explodir De uma forma Bem difícil De lidar Com as consequências Então Porque a gente Negligenciou Por tanto tempo A única forma Daquilo Ser visto E É Criando Um grande problema Que aí a gente Não tem como Simplesmente Não olhar Então assim Negligenciar As questões Que não são Agradáveis As questões Que não são Prazerosas Não ajuda Em nada Então esse estado De perfeição Esse estado De Completa De completa Vivência De viver Num estado Pleno Talvez Seja Esse Aceitar Esse Não é nem Aceitar Talvez aceitar Não seja Nem a palavra Correta Mas esse Abraçar Todas As nossas Limitações Não que a gente Vá alimentar Elas Mas que a gente Vai ter Um olhar Amoroso Sobre elas E entender Que são Questões Porque somos Humanos Então Nesse contexto Talvez O sentido Da vida Seja Esse Aceitar Da nossa Humanidade Esse aceitar Da nossa Condição Humana O ser humano Por muitos Muitos e muitos Séculos Sempre procurou Um estado De perfeição Uma perfeição E essa perfeição É uma Imaginação Que temos Imaginamos Que o estado Perfeito Seja X E achamos Que temos Que ir Atrás Daquilo Então Até que Nos tornemos Aquilo Só que Talvez Essa perfeição Imaginada Não exista Existe apenas Na nossa Imaginação E que Talvez A perfeição Seja exatamente Quando Aceitamos Todas as nossas Quando integramos Talvez Integrar Seja a palavra Mais apropriada Ao invés de aceitar Quando integramos Todo o nosso ser E quando Aprendemos A olhar Com um olhar Amoroso Até com um olhar Maternal Para as nossas Dificuldades Para as nossas Limitações Como seres humanos Imagina-se Que Esses Grandes seres Estejam Num estado Em que eles Não tenham Mais problemas Ramana Maharshi Fala Que O que muda Na verdade É a forma Que se olha Para as coisas Ou seja As coisas Continuam acontecendo Da mesma forma Só Que eles Não fazem mais Um problema Das coisas A vida É composta De vários Fatos E acontecimentos E A forma Como olhamos Para os fatos E para os Acontecimentos Da vida É que transformam Eles num problema Então A forma De olhar Para as coisas E a forma De olhar Para a vida É que faz Com que a vida Se torne Enfadonha Ou Que ela se torne Simplesmente Um fato Um fato A ser Vivido Então Me parece Que essa busca Por uma perfeição Tem sido Tem sido Não é Não é simplesmente Aceitar Ok Eu sou Egoísta Eu sou Invejoso Tudo bem Não É simplesmente Enxergar isso Porque A gente Nem sequer Enxerga isso A gente Nega E a gente Justifica Todas as nossas Atitudes A gente A gente Justifica Os nossos Atos De Inveja De Ingratidão Do que quer Que seja A gente Justifica Falando Assim Bom Mas também Eu Sou humano Mas também Aquela situação Não podia ter sido Diferente Porque fulano Então assim A nossa Preocupação Está sempre Em justificar Os nossos Atos Por causa Das circunstâncias Ou por causa De pessoas Mas será Que se Assumirmos A responsabilidade Por aquilo Que nos acontece De forma Plena Entender Que cada Cada fato Cada pessoa Cada coisa Que acontece Em nossa vida Só pode Acontecer Porque nós Abrimos a porta Para que aquilo Acontecesse Que cada Pessoa Com quem nos Encontramos Com quem Interagimos Só entra Na nossa vida E só Nos encontra Porque Abrimos a porta Para que aquilo Acontecesse Então Se Encontramos Com pessoas Desonestas Que julgamos Ser desonestas E Sofremos Algum tipo De Situação Em que Sentimos Que fomos Prejudicados Porque a pessoa Era desonesta Será que Se nós Olharmos Novamente Para aquela Situação E para aquela Pessoa Nós não Vamos Achar Em nós Mesmos As razões Para que aquilo Tenha acontecido Será que Nós não Vamos achar Em nós Mesmos As portas E as brechas E as janelas Que abrimos Com o nosso Pensamento Com a nossa Forma de agir E de pensar E que Permitiu que aquela Pessoa Agisse daquela Forma Conosco É muito Simples Colocar Responsabilidade Em situações É muito Simples Colocar Responsabilidade Em pessoas E Isso é o que A maioria De nós Seres humanos Faz Mas quando Queremos Realmente Entender O sentido Da vida O sentido E a razão De estarmos Aqui Será que Não teríamos Que começar A conhecer A nós Mesmos A conhecer E Não só Conhecer Como também Harmonizar Todas essas Questões Em nós De uma Forma Consciente E Responsável Responsabilidade É uma coisa Muito importante Nessa jornada Porque Responsabilidade Significa Eu não gosto Eu particularmente Não gosto Muito Dessa palavra Responsabilidade Na conotação Que ela tem Normalmente Que é Uma coisa Imposta Pela qual Você é Responsável Para mim Responsabilidade É muito Maior Do que isso Responsabilidade É A própria palavra Já diz O significado É a capacidade É a habilidade De responder É a capacidade Que se tem De estar Apto A responder Então é uma Responsabilidade Você está Apto A responder Mas como Você vai ficar Apto A responder Se você Não escuta Se você Voltando A atenção Para si mesmo Se você Não escuta A si mesmo Se você Não entende A si mesmo Então A responsabilidade Começa Primeiramente Conosco Começa Primeiramente Comigo mesmo Para que eu Tenha capacidade E para que eu Esteja apto A responder Aos outros Eu tenho que estar Plenamente apto A responder A mim mesmo Então Conhecer a mim mesmo Conhecer Todos os subterfúgios Que eu uso Para fugir A minha responsabilidade Para fugir A minha A minha necessidade De olhar Para mim mesmo De olhar Para as minhas Atitudes E para os meus Pensamentos Porque assim Existe hoje em dia Uma ideia De que não se deve Pensar Isso é completamente Impossível Ninguém consegue Simplesmente parar O pensamento Quando quer E porque quer O pensamento É Ele não é Ele A gente não entende Nem como ele surge Mas assim O pensamento Ele é um É um É o produto Da mente Então assim E ele É desencadeado Pela necessidade Que a mente Tem De explicar E justificar As coisas E quando isso Se volta Nesse sentido De auto Preservação A gente tem Uma tendência E a gente Ficou bem esperto Nisso Em formas Estratégicas De responder E justificar As nossas Vamos dizer assim Incompetências Em responder Né? Em responder A nós mesmos Então Justifica-se E cria-se Várias Explicações Para Que a gente Consiga Aceitar E conviver Com o que fazemos Com o que somos Mas quando Decidimos Que o primeiro passo E quando entendemos Que não existe Meio de fugir disso Que não existe Como escapar E que o primeiro passo É nos tornarmos Responsáveis E que essa responsabilidade Deve começar Conosco E que Ao invés de Transferir Nossa responsabilidade Aquilo que nos cabe Aos outros Ou As situações Que surgem Na nossa vida Um exemplo Bem simples disso É Quando Um relacionamento Pai-filho Mãe-filha Ou Até mesmo Um relacionamento Amoroso Não vai bem A primeira A tendência É de Culpar alguém Né? E Raramente A gente se volta Para nós mesmos Para olhar Não no sentido De que agora Eu vou me culpar De tudo que acontece Não é uma questão De culpar É uma questão De aprender A olhar Porque Essa necessidade De achar um culpado Para tudo Também vem Dessa necessidade De fugir A responsabilidade Porque A nossa mente Ela acredita Que Em certo e errado Então Se tem alguma coisa Errada Tem que ter um culpado Para aquela questão Errada Então Que também A questão De certo e errado É uma criação Da mente Isso não significa Que Está tudo certo Isso significa Que as coisas Tem que ser avaliadas A cada momento E Que não é uma questão De certo e errado Mas é uma questão Do que é necessário Do que Do que Que cada situação Requer Então Do que é necessário E do que Precisa ser feito Mas não No sentido de E do que pode Ser feito também Então É uma decisão Complexa Que a mente Não gosta De pensar Tanto assim E ela Simplesmente Acha um culpado E resolve a questão Então Fala assim Fulano é culpado Fez a coisa errada E Por isso Eu Fui levado A fazer isso Ou a fazer aquilo Enfim Então assim Quando É um Completo É uma mudança De paradigma Completa Quando A gente para De justificar E a gente para De explicar Eu costumava Dizer sempre Há muito tempo Eu falo isso Que tudo que precisa Ser explicado Está errado Se você tem que Explicar Alguma coisa Que você fez Se você tem que Justificar Alguma coisa Que você fez Já pode saber Que aquilo Está errado No sentido De Que você está Fugindo Errado nesse sentido Que você está Fugindo Da questão Se você Tenta fazer O exercício De simplesmente Quando vem Alguma justificativa Por alguma coisa Ou por alguma situação Que aconteceu Você para No momento Que a justificativa Surge na sua cabeça Você para E você não acredita Naquela história Que a sua mente Está te contando E você simplesmente Olha para os fatos Sem explicar Ou sem justificar Aí a percepção Do fato Vai ser completamente Diferente E sem ter que Ter um culpado Sem ter que achar Que tudo tem que ter Um culpado Porque Somos todos Limitados Somos todos Estamos todos Buscando entender Essa engrenagem Que é a nossa Propriamente Ou pelo menos Deveríamos estar Tentando entender Muitos dos nossos Problemas Vêm do fato De que não Queremos entender Que queremos Simplesmente Viver na superfície Achando justificativas E Fugindo Desse entendimento Dessa compreensão Então Quando Essa perspectiva Muda Do outro Da situação Para mim Não significa Que agora Eu vou ficar Um superjuiz Em cima de mim Mesmo Significa Por isso Que eu falei No começo Que é importante Ter esse olhar Amoroso Esse olhar Compassivo E esse olhar Maternal Como quem olha Para uma criança Que fez Alguma coisa Travessa Né? Por falta De Entendimento Por falta De conhecimento Então Não é Uma rigidez Absurda Porque isso Vai trazer Outros problemas E se nós Não conseguimos Ser Maleáveis E se nós Não conseguimos Ter um olhar Compassivo Amoroso Maternal Sobre nós Mesmos Nós não vamos Conseguir ter Esse olhar Sobre os outros Porque existe Uma ideia De que Eu posso ser De qualquer jeito E agir Completamente Diferente Daquilo que eu sou Com as pessoas Não é verdade O que eu sou E a forma Como eu sou Comigo Eu vou ser Com as outras Pessoas Então É Para resolver O problema Do mundo Para resolver O problema Social O problema Das injustiças Sociais De todas as injustiças Primeiramente A gente Precisa Aprender A entender Como Essas Injustiças Nascem Por que elas existem De onde elas partem E a partir daí Entender Que elas começam Em nós mesmos Elas começam Nessa falta De conhecimento Nessa falta De compreensão De como A minha mente Funciona De como Eu fujo De todas As questões Que eu não quero Que vão me trazer dor Que vão me trazer Alguma forma De Desprazer Né E achando Que Dessa forma Eu vou conseguir Resolver Uma questão Que é Entrar nesse estado De felicidade Permanente Na verdade A gente está buscando Esse estado De A gente busca Esse estado Através De uma correção Do mundo exterior Do mundo Que a gente vê Quando olha Para fora Quando olha Para as pessoas E quando olha Para as situações Mas também Nos é dito Que o mundo Começa Dentro de nós mesmos Então talvez Também nos é dito Que cada ser humano Cada pessoa É um mundo É um mundo Então talvez A correção Do mundo Esteja Em aprendermos Sobre nós mesmos E sobre como nós Interferimos Nesse mundo E não só Interferimos Mas como nós Criamos o mundo Em que vivemos Como nós Como nós Reproduzimos Coisas E situações Que trazem problema Tanto para nós Como para as pessoas Com quem nos relacionamos E muitas vezes Nós não enxergamos A raiz Desses problemas E achamos Que a raiz Está fora Quando na verdade A raiz Desses problemas Está em cada um De nós Está na forma Como eu olho Para o mundo Está nas lentes Pelas quais Eu estou olhando Para o mundo E essas lentes Elas são As nossas crenças As nossas ideologias As nossas certezas Principalmente As nossas certezas Que vem das crenças E das ideologias Então É impressionante Essa questão De que O mundo mudou tanto Nos últimos Dois séculos Um século e meio E E ele só foi possível Mudar Toda essa Toda essa tecnologia De que dispomos hoje Só foi possível Porque as pessoas Questionaram As certezas Que tinham Porque a ciência Ao invés de Ser assertiva E dizer Isso é assim Começou Investigando Será que é assim? Parece ser assim Mas será que é? Então a ciência Começou A investigar As coisas A partir Da dúvida E não A partir De certezas Só que Para nós Seres humanos No campo Interno No campo Da consciência A gente Não aceita Muito isso A gente Continua Querendo ter Certeza Das coisas A gente Continua Achando Que ter Certeza É muito Importante Quando a História Da humanidade Já mostrou Que todas As pessoas Que tiveram Certezas E Foram Ferrenhas Naquelas Certezas Trouxeram Muitos Problemas Trouxeram Violência Trouxeram A fome Trouxeram Miséria Trouxeram Muito sofrimento Para o ser humano Então Quando a gente Vive uma vida Baseada Em certezas Talvez A gente Esteja Contribuindo Para os problemas Do mundo Talvez A gente Esteja Contribuindo Para a miséria Humana Quando a gente Vive uma vida Baseada Em Certo E errado Em ter Certeza De que Isso está Certo E de que Aquilo está Errado Em qualquer Circunstância A gente Se torna A gente Julga A gente Assume Uma postura De juiz Universal Que acha Que pode Julgar Tudo e todos De acordo Com a nossa Medida É claro E Esse Julgamento E essas Certezas Que dão Margem Para esse Julgamento Criam Muito Sofrimento Criam Criam A crueldade Que é o Contrário Da compaixão Que a gente Que a gente Precisa Tanto E essa Crueldade Ela é Aplicada Não só Fora Ela também Começa A ser Aplicada Dentro De nós Mesmos Para Nossa Própria Consciência Jesus Cristo Falou uma Coisa Que é Muito É muito Impactante Sempre foi Muito impactante Para mim Cristo Disse Não julgueis Para não Serdes Julgados A mim Me parece Que ele está Dizendo Exatamente Isso Que a Mesma Medida Com que Você julga O outro É a Mesma Medida Que você Está julgando A si Mesmo Então Se a Gente Entendesse Isso Que a Porque a Gente É muito Rápido Em julgar Os outros Mas a Gente Esquece Que todas Aquelas Coisas Pelas Quais As Pessoas Passam Nós Também Passamos De alguma Forma Às Vezes A Dimensão É Diferente No Sentido Maior Ou Menor Na Vida De Cada Um Mas A Essência Dos Problemas São Os Mesmos Então A Gente É Muito Rápido Em Julgar Os Outros Mas A Gente não Gosta De Ser Julgado Então Se E a Entender Esse Mecanismo De Julgamento Porque À Medida Que A Gente Julga O Outro A Gente Está Julgando A Si Mesmo Ramana Maharshi Ele Vai Até Um Pouco Mais Longe Que Ele Fala Que O Mundo É Uma Projeção Da Nossa Mente Isso É Muito Sério Porque Se A Nossa Mente É Quem Está Projetando Esse Mundo A Gente Olhando Pro Mundo A Gente Pode Ver O Quão Doente Nós Estamos Quanta Injustiça Está Acontecendo Quanta Fome Quanta Miséria Quantas Pessoas Sofrendo De Várias Formas A Indiferença Com Que Andamos Pelo Mundo Sem Perceber Sem Dar Importância Ao Sofrimento Que Nos Cerca Que Nos Rodeia Não Que A Gente Tem Que Viver Depressivo Não É Isso Mas A Gente Tem Que Ser Tocado Pelo Sofrimento Alheio A Gente Não Pode Ser Completamente Indiferente Porque Quando O Nosso Coração Está Seco E A Gente Não Consegue Ser Tocado Por Nada Pelo Sofrimento De Ninguém Só Pelo Nosso Próprio E Aí O Nosso Próprio Toma Uma Dimensão Absurda E Achamos Que Somos As Pessoas Que Sofrem Isso E Aí O Nosso Sofrimento Se Torna Enorme Mas É Porque O Nosso Foco Está Errado A Gente Está Muito Autocentrado Porque Se A Gente Começa A Ver Que O Sofrimento É Uma Condição Humana Quando O Sofrimento Chega Para A Gente E Ele Chega Para Todo Mundo A Gente Vai Saber Lidar Com Ele De Forma Mais Tranquila A Gente Vai A Gente Vai Entender Que É Uma Condição Da Nossa Condição Humana Que É Uma Situação Que Tem Muita Gente Passando Por Sofrimento Então A A Sensação De Que Só Eu Estou Sofrendo Não Acontece Então Se A Gente Se Fecha No Nosso Próprio Mundo E Com As Nossas Certezas E Com As Nossas Crenças E Com Assim Se Fechar No Nosso Próprio Mundo Quer Dizer Não Que Eu Me Isole Mas Que Eu Tenho Um Certo Número Ou Grupo De Amigos Que Acreditam Na Mesma Coisa Que Falam Da Mesma Coisa E Que Vivem Da Mesma Forma E Isso Me Basta Essa questão De Formar Grupos Em Função De Fazer Coisas Não É Que Esteja Errado Mas É Que A Gente Tem Que Estar Sempre Muito Atento Que Isso É Um Perigo Também Porque No Momento Que A Gente Forma Grupos E Se Separa Do Resto Das Pessoas A Vaidade Cresce A Sensação De Que Eu Sou Especial E Que Eu Sou Diferente Porque Eu Estou Fazendo Isso Seja Uma Obra Social Seja Alimentando Os Pobres Se Junto Um grupo De Amigos E Começam Fazer Isso Aí A Sensação De Que Eu Sou Melhor Do Que Os Que Não Fazem Isso Começa A Aparecer Então A Gente Tem Que Ser Muito Vigilante E A Gente Tem Que Observar Nossa Mente O Tempo Inteiro Porque Esses Sentimentos Eles Brotam E A Gente Às Vezes Muitas Vezes Aliás Não Não Tem Consciência Não Tem Não Está Ciente De Que Aqueles Sentimentos E De Que Aqueles Pensamentos Estão Brotando Na Nossa Mente E A Gente Deixa Com Que Eles Simplesmente Tomem Conta E Dirijam A Nossa Vida E A Nossa Vida Toma O Rumo Que Os Nossos Pensamentos E Nossos Sentimentos Ditam Então Quando A Gente Fala De Sentido Da Vida Talvez O Sentido Da Vida Seja Que a Gente se Torne Humano Mas um Humano De Verdade Um Humano Que está Alerta E que está Aberto Ao Sofrimento E A Alegria Um Humano Que tem Uma Visão Compassiva E Amorosa Para Com Todos E Também Para Com Nós Mesmos Um Humano Que Possa Viver Nesse Mundo Não Se Isolar Do Mundo E Não Achar Que É Especial E Que É Diferente Porque Eu não Sei As pessoas Elas Acham Elas Conseguem Achar Várias Maneiras De Se Sentir Especiais Então Por Qualquer Motivo Que Seja Não Se Achar Um Ser Diferente Ou Um Ser Especial Porque Afinal De Contas A Nossa Humanidade A Nossa Condição Humana Nos Iguala A Todas E A Todos A Nossa Condição Humana É De Que Sentimos Fome Sentimos Frio Sentimos Medo Sentimos Alegria Sentimos Tristeza Então A Nossa Condição Humana E A Fome Ela É Igual Em Qualquer Um Não Existe Fome Diferente Então A Nossa Condição Humana Ela Nos Iguala Quer Vivamos Em Palacetes Ou Em Casebres Precisamos Cuidar Do Corpo Precisamos Usar Banheiro Precisamos Tomar Banho Precisamos Usar Roupa Limpa Todos Nós Quer Vivamos Em Palacetes Quer Vivamos Em Casebres Então Talvez O Sentido Da Vida Seja Esse De que Aprendamos A Viver E A Coexistir No Mesmo Espaço Que é O Planeta Terra Com Todas As Dificuldades Que Temos E Que Aprendamos A Enfrentar Essas Dificuldades De Maneira Inteligente Que É A Maneira Que Que Questiona Se Estamos Fazendo Uma Coisa Há Cem Anos Que Não Está Dando Resultado Que Tenhamos A Mente Aberta De Questionar A Forma Como Estamos Fazendo Porque Talvez Não Seja Uma Forma Correta Não Seja A Forma Porque Se Há 100 Anos Faz Se A Mesma Coisa E O Resultado É Sempre Ruim Talvez O Resultado Vai Ser Sempre Ruim Ruim No Sentido Do Que Queremos Porque Se A Coisa Está Errada É Bom Que O Resultado Seja Da Forma Como É Mesmo Então A Gente Um Dos Problemas Que Eu Vejo Que A Gente Tem É Que A Gente Quer A Vida Quer Que Ela Seja Do jeito Que A Gente Quer Que Ela Seja Só Que A Vida Ela Tem O Ritmo Próprio E Se 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 O Sentido Da Vida For O De Nos Tornarmos Humanos No Sentido Pleno Então Talvez Todos Os Problemas Que Enfrentamos Sejam Bons Porque Eles Vão Nos Sacudindo E Vão Nos Despertando E Vão Nos Mostrando Isso Não Está Certo Esse Não É O Caminho Agora Se Queremos Insistir No Mesmo Caminho A Dor Vai Continuar Aparecendo Os Problemas Vão Continuar Surgindo Da Forma Como Vem Surgindo Então Talvez Seja Importante Que A Gente A Questionar Principalmente As Nossas Certezas Principalmente As Nossas Crenças As Coisas Que Temos Como Certas E Absolutas Essas São As Coisas Que A Deve Mais Questionar Questionar Também Não É Negar A Gente Também Precisa Aprender O Sentido Da Palavra Questionar Porque Questionar Não Significa Negar As Coisas Questionar Significa Olhar Com Um Ponto De Interrogação Será Será E E Manter Esse Será Né Uma Coisa Que Costuma Ser Essa Questão Deus Existe Aí a gente Ok Eu acredito Em Deus O Outro Não Acredita Em Deus Os Dois Acreditam Na Mesma Coisa Que É Na Própria Ideia Que Eles Fazem Da Coisa Mas Se Eu Olhar Para Essa Questão E Falar Será Será Que Existe Será Que Não Existe E Ficar Com Essa Questão Em Aberto Eu Não Estou Negando O Fato De Que Existe E Nem Estou Afirmando Que Existe Porque As Duas Coisas São Na Verdade A Mesma Coisa É Uma Conclusão E Uma Conclusão Gera Uma Certeza E A Certeza Cria Rigidez A Certeza Cria Engessamento Mental E Aí A Gente Já Não Vai Conseguir Entender Nada Fora Daquela Conclusão E A Tendência Da Mente É Sempre Criar Uma Narrativa Criar Uma História Na Direção Das Nossas Crenças Na Direção Das Nossas Certezas Porque A Mente Não Gosta De Ser Perturbada De Ser Questionada A Mente Ela Precisa Dessas Certezas Porque Ela Acha Que É Na Certeza Que Existe Segurança Mas Se a Gente Olha Para A História Da Humanidade E Se a Gente Olha Para Os Fatos Recentes No Mundo A Gente Vai Ver Que São As Certezas Que Criam Os Problemas Elas Geram Uma Falsa Sensação De Segurança Que Na Verdade Cria Os Problemas Então Tudo Porque Até Para Isso A Gente Precisa Aprender Sobre Nós Mesmos A Gente Precisa Aprender Um Certo Uma Certa Ética De Vida A Gente Precisa Ter Uma Certa Bondade Em Nosso Ser Para Poder Olhar Para As Coisas De Uma Forma Inteligente E Não De Uma Forma Assim Se A Gente Olhar Para Tudo Que Tem Acontecido Na História Da Humanidade A Gente Vai Ver Que As Pessoas Que Têm Certeza Das Coisas Elas Não São Muito Inteligentes Porque Essa Certeza Ela Limita E Não Tem Como Ser Diferente Ela Cria Uma Espécie De De Espaço Limitado Onde A Mente Se Move Dentro Daquelas Certezas Dentro Daquelas Conclusões E Aí A Gente Não Consegue Mais Pensar Fora Da Caixinha Por Assim Dizer Então Essa Coisa Da Vida Que Funciona Baseado Em Certezas Não É Uma Forma Muito Inteligente De Se Viver E Inteligência É Uma Coisa Que A Gente Precisa Despertar Porque O Mundo Se Tornou Muito Perigoso Por Conta De Todas As Tecnologias Desenvolvidas Pelo Homem Hoje Temos Tecnologias Que Muitas Delas A Gente Nem Sabe O Potencial Que Realmente Destrutivo Potencial Destrutivo Que Elas Têm Então Sem Inteligência O Andamento Não Vai Ser Muito Bom Né Então Mais Do Que Nunca A Gente Precisa Aprender A Olhar Para Si Mesmo A Entender A Si Mesmo Para Poder Entender O Mundo Em Que A Gente Vive E O Mundo Que A Gente Está Criando Para A Gente Mesmo Viver E O Mundo Que A Gente Está Criando Para As Outras Pessoas Viverem Então Quando A Gente Faz Essa Pergunta Qual É O Sentido Da Vida Muitas Pessoas Buscam Entender Qual É O Sentido Da Vida Talvez Vivida 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 Forma Inteligente A Vida Que Se Descortina Na Nossa Frente Todos Os Dias Traz Muitas Oportunidades De Aprendizado E Muitas Oportunidades De Autopercepção Agora Essa Autopercepção Ela Também Não é Uma Coisa Que A Gente Se Percebe Hoje E Acha Que Então Eu Me Percebi Mas A Autopercepção É Um Estado De Percepção Constante Que Não Acaba Não É Uma Coisa A Que Se Chega A Uma Conclusão E Se Diga Pronto Eu Me Conheci Eu Me Conheço É Um Estado De Constante Percepção E De Constante Largar Aquela Percepção Porque Aquela Percepção Daquele Momento Só Serve Para Aquele Momento O Próximo Momento Requer Nova Percepção Então É Um Mover Fluido É Um Se Mover Com Leveza Que Não Admite Conclusões Que Não Admite Aprendizado No Sentido Que A Gente Está Acostumado A Pensar No Sentido De Que Eu Aprendo E Armazeno Esse Aprendizado Na Minha Memória E Amanhã Eu Utilizo Ele De Novo Não Então Esse Tipo De Aprendizado É O Tipo De Aprendizado Que A Gente Tem Utilizado Até Agora E É O Tipo De Aprendizado Que Cria Conclusões E Que Cria Certezas Então O Novo O Novo Paradigma Uma Nova Forma De Se Olhar Requer Esse Aprendizado Que É Constante E Que É Fluido E Que Não Deixa Marcas Na Memória No Sentido De Ah Eu Sou Não Sei Eu Sou Chata Por Exemplo Porque Ontem Eu Fui Chata Então Eu Concluo Eu Sou Chata Não Ontem Naquele Momento Eu Fui Chata Mas Isso Não Quer Dizer Que Eu Tenha Que Ter Isso Como Uma Como Uma Certeza De Que Eu Sou Assim Porque A Cada Momento É Uma Nova Descoberta E A Cada Momento É Um Novo Momento Então É Uma A Forma Inteligência Inteligente De Se Viver É Uma Forma Fluida Não É Uma Forma Que Tem Certezas Não É Uma Forma Que Tem Crenças E Que Tem Baseada Que É Baseada Nesse Aprendizado Que É Acumulativo Que Vai Criando Um Banco De Memória De Informações Que Eu Vou Utilizando Depois Qual Foi O Problema O que Causou A Maior Parte Dos Nossos Problemas É É Que A A A Mesma Forma De Viver Para As Coisas Cotidianas Que A Gente Precisa Fazer Como A Gente Tem Uma Certa Rotina Então A A A Acorda Acorda Todo Dia Faz A Mesma Coisa Lava O Rosto Escova Os Dentes Toma Café Da Manhã Faz Exercício Essas Coisas Então E A Gente Falou Bom Isso Funciona Aqui Como a Gente É Auto Projetado Quer dizer A Gente Vive Para Fora A Nossa Percepção Ela É Focada No Fora A Gente Simplesmente Aplicou Essa Mesma Fórmula No Mundo Interno Só Que Se A Gente Mudar A Perspectiva E Ao Invés De Focar No Externo Ao Invés De Focar No Que Nos Cerca Focar No Interno No Que No Que Acontece Dentro De Mim Que São As Minhas Emoções Que São Meus Pensamentos Que São A Forma Como Eu Olho Para As Coisas E Para Vida E Para As Pessoas E Entender Isso Aí Nesse Nesse Campo Interno Esse Mesmo Modus Operandi Externo Não Funciona Ele Não Ele Não Dá Certo Ele Ele Cria Todos Os Problemas Que A gente Conhece Muito Bem Hoje Que Que São Aí Que É Violência Que É O Medo Que É E Todas As Coisas Derivadas Da Violência E Do Medo Né Então Para A gente Entender E Para A gente Passar A Viver De Forma Inteligente A gente Precisa Primeiro Aprender A Investigar A Questionar A Olhar Com Olhar De Curiosidade De De Curiosidade De Querer Entender De Querer Saber De Querer Entender As Coisas E E Não Com Esse Olhar De Quem Já Sabe Porque A Maioria Das Coisas Que A Maioria Das A Maior Parte Do Tempo A Gente Olha Para O Mundo E Olha Para As Pessoas Com Certeza A Gente Olha A Gente Já Sabe A Gente Olha Para Uma Pessoa A Olha Para Uma Situa E A Gente J Sabe Então Quando A Gente Sabe Ou Pelo As Portas E A Gente Se Fecha Para Aquela Situação E Para Aquela Pessoa E Aí O Aprendizado Não Acontece Não Tem Como Isso É Muito Simples É Só Olhar As Crianças Na Escola Criança Quando Ela Não Tem Interesse No Que O Professor Está Falando Ela Já Sabe O Que O Professor Está Falando Ela Começa A Fazer Outra Coisa Ela Não Se Interessa Por Aquilo Porque Ela Já Sabe Só Que Naquele Processo De Já Saber Ela Pode Perder Coisas Que Ela Ainda Não Sabia Então Assim Normalmente Crianças Hiperativas Elas Têm Essa Dificuldade De Prestar Atenção Porque Elas Estão O Tempo Inteiro Ocupadas Com As Prórias Coisas Com As Prórias Atividades A Mente Dela Não Consegue Focar Então É Importante Que A A A Ter Uma Mente Aberta A Mente Aberta É Outra Coisa Que Levou Muito Tempo Para Entender O Que Significa Muito Tempo Atrás Eu Achava Que Mente Aberta Era Simplesmente Achar Que Está Tudo Certo Demorou Muito Tempo Para Entender Que A Mente Aberta Significa A Mente Que Não Sabe A Mente Que Está Pronta Para Aprender A Mente Que Está Aberta Ao Aprender Então Eu Acho Que Por Hoje É Isso E Fica o Convite Para as Pessoas Que Estão Interessadas Em Entender E Aprender Sobre O Significado Da Vida Tentar Aprender E Entender Mais Sobre Si Mesmo Porque A vida Ela não Está lá Fora Ela não Está nas Coisas Ela está Em Nós No momento Que o Bebê Nasce Uma nova Vida Nasce Com Aquele Bebê Então A vida Ela está Em nós Ela não Está nas Coisas E ela não Está Em outras Pessoas Ela está Nas Outras Pessoas Mas Não No sentido De que A minha Felicidade E as minhas Coisas Depende Dos Outros Depende Da Minha Percepção E do Meu Entendimento De Mim Mesma